Música Mudagem em seus olhos quando passa Se aproximam e eu fingi que não me quer Mas tá cheia de atenção, tentando reconhecer O fim da noite já sempre vai acontecer Só quero desnovar e depois me encantar Eu tento até resistir mais Foda que ela é linda Sendo que eu não sei dizer não Faça a movilizar Despeço a apresentação Foda que ela é linda Sendo que eu não sei dizer não Faça a movilizar Foda que eu nem sei dizer não Foda que ela é linda Records Foda que eu não sei Foda que eu não sei dizer não Foda que eu não sei dizer não Obrigado.